Tchur, 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 tchurú Meu melhor amigo é Jesus Cristo pode crer A sua palavra eu vou sempre obedecer Pois eu sei que ele tem sempre o melhor pra mim A vida com Jesus é sempre uma aventura Mesmo na tristeza sua mão que me segura E por isso vou me alegrar, vou celebrar assim Vou louvar a Cristo com minhas palmas Vou louvar a Cristo com meus pés Pois ele é meu melhor amigo, ele é demais Vou louvar a Cristo com minha dança Vou louvar a Cristo com minha voz Pois ele é meu melhor amigo, ele é demais Vou louvar a Cristo com minhas palmas Vou louvar a Cristo com meus pés Pois ele é meu melhor amigo, ele é demais Vou louvar a Cristo com minha dança Vou louvar a Cristo com minha voz Pois ele é meu melhor amigo, ele é demais Batendo palmas Batendo palmas, batendo os pés Com minha dança, com minha voz Batendo palmas, batendo os pés Com minha dança, com minha voz Batendo palmas, batendo os pés Legenda por Sônia Ruberti